Olá, meus amigos! Estamos então aqui para comentar essa fantástica partida da Blender. Uma pena, né? Que vocês viram aí no vídeo, eu tive toda sorte de impropérios, né? Uma pena, poderia ter sido até muito melhor o vídeo, né? Mas vocês viram aí, cachorro latino, pessoal batendo no portão, telefone não parou um minuto. Até o telefone é normal nessa época do ano, né? Quando começam os primeiros dias do imposto de renda. Então meu telefone não para mesmo, graças a Deus eu atendo todo o Brasil, né? Então toda hora o telefone não parou um minuto durante toda a partida. Mas aí veio o cachorro latindo e vieram entregar água justo faltando um minuto para terminar a partida, né? É claro que isso tudo prejudicou. Mas mesmo tendo prejudicado o vídeo, eu postei e tenho certeza, foi um dos melhores vídeos que eu postei, né? Poderia ter sido muito melhor. Mas deixando de lado o que não foi de bom, vamos nos focar na partida, que foi sensacional. Inclusive o adversário, o Maranhão, se você ver que ele é inexperiente em 64. Porque o Maranhão só joga damas de 100. Mas é dono de uma criatividade, de um cálculo. Gostei muito do jogo dele. E vocês vão perceber que logo no começo eu já falei. Eu já vi que não tinha uso de recurso e você joga mais tranquilo, né? A partida. Então veja, jogou, veio a Blinder, né? Aí ele deu. Aqui, pessoal, o que eu comentei com vocês foi o seguinte. Se eu tomo lá, ó. Ele toma, eu tomo, ele troca. Mesmo que eu ataque lá, ele pode vir, ó. Tá vendo? Aí vai ficar complicado, né? Por exemplo, eu ataco, ele vem, eu saio, ele vem. Veja, não adianta eu pôr essa peça lá, que eu só tenho uma defesa, né? Eu só tenho uma defesa. Por exemplo, vamos supor. Se jogar esse, um exemplo aqui, vocês veem, ó. Aí no segundo ataque eu não tenho ninguém. Então já seria obrigado, já seria obrigado a jogar uma anarquia assim, né? Aí vai lá, ó. Aí vem, toma, vem, aí vai lá e toma a peça de volta, né? Então se defender aqui, ataca por aqui, ó. E se fizer isso daqui, né? Quando atacar, se fizer esse, né? Perde a peça aqui, ó. E se fizer esse daqui, como nós falamos, né? Vai perder a peça aqui, ó. Tá? Então já perderia, ficaria esquisito, né? Então se eu tomo lá, ele toma. Eu tomo pra cá. Ele toma, ele tem um peão respaldado por três. E quando ele jogar essa, tem mais três dependendo. Eu ficaria inferior, né? Então motivo pelo qual você toma aqui primeiro. Que aí você tem a troca cá. Aí ele veio. E aqui, pessoal, eu vou pedir o seguinte. O link tá na descrição do vídeo. Foi um vídeo de damas de cem casas que eu fiz, né? Que tá escrito lá, damas de cem versus dama de sessenta e quatro casas. Eu pus o link aqui na descrição do vídeo. Olha que coincidência. Se eu tivesse jogado essa partida e depois publicado o vídeo, seria uma coisa. Mas como eu publiquei o vídeo de cem casas antes dessa partida, o fato é outro. Porque eu comento lá no vídeo de cem casas que é muito raro acontecer isso em damas de sessenta e quatro. E agora aconteceu aqui. Tá? Aconteceu aqui. Quando eu ataco lá, ó. Eu basicamente, eu fico perdido. Por que eu fico perdido? Porque eu tô dando essa casa aqui pra ele, ó. A C3. Tá? Como que eu tô dando essa casa aqui de C3? Aqui, ó. Ele fechou. Aí eu joguei essa. Quando eu jogo essa, que ele joga lá, aqui eu já fiquei perdido, ó. Ou devo quase ficar perdido. Por que? O correto, eu falei lá na hora no vídeo, seria ele jogar aqui, ó. Veja, se ele joga aqui nessa hora, eu tô enrolado. Por que? Eu dou lá e tomo duas. Ele dá aqui, ó. E toma duas. Tem tudo pra ganhar a partida. Porque pôs o peão. Veja, essa peça, se vier, ela já tem passe livre. Então, vejam. Quando ele fecha, se eu vou, né? Se eu vou, ele vem, ó. Eu vou lá, ele joga, ó. Olha que interessante. Aí eu vou, ele dá e dá, ó. E quando ele jogar aqui, é dá lá, ó. Veja, eu quero vermelhas. Aqui é claro que eu quero vermelhas, né? Se toma, toma duas, joga, faz dama. Aí eu quero vermelhas. Ele vem, você sacrifica, né? E joga, ó. Aqui eu quero vermelhas. Não vou querer pretas, não. É, eu não vou querer brancas, né? Então, aí eu vi essa anarquia, não saí com a 1. Que eu falei pra vocês, né? Se eu saio com essa, ó. A mesma coisa, ó. Aí ele vem e joga lá, ó. Eu dou qualquer lance, ele vai sacrificar e jogar, ó. Eu jogo, ele joga cá, ó. Aí quando jogar lá pra ameaçar, dá e dá. Troca-se aqui, ó. E muito complicado, né? Então, quando eu fechei lá, eu não vi mais saída. Aí eu joguei. Ele foi, eu vim. Aí ele errou, né? Se joga aqui, qualquer lance que eu dou. Qualquer lance. Ou E1, D2. Ou A1, D2. Ou G1, H2. Ou F2, G3. Ou seja. Independente do A1, B2, ele entrar aqui, né? Por exemplo, se eu jogo esse. Ele ganharia a peça aqui, ó. Essa seria a ameaça, ó. Essa seria a ameaça, ó. E não teria defesa pra essa ameaça. A única defesa seria aqui, ó. E aí ele daria lá, ó. Então, vejam. Quando eu joguei aqui, é claro que a pessoa fica com medo de uma, duas. E ele parou o raciocínio. É o que eu falo pra vocês. Aí ele jogou cá e eu deixei as quatro, ó. Aqui eu deixei as quatro, né? Aqui eu já não sei mais se tá perdido, né? Aí ele deu, deu. E aqui eu vi um ganho fantasma. Taria empate, tá? O ganho que eu vi era ele entrando aqui, ó. Aí eu vi isso, ó. Tomaria lá, ele tomaria, eu tomaria duas, ele jogaria, eu jogaria cá e tava ganho. Né? Porque aí ele vem, ó. Eu vou lá, ele vem e eu jogo. Só que aí teria o seguinte, ó. Quando eu tomo as duas, ele sai, ó. Aí eu vi na mesma direção, achei que tava ganho, né? Só que aqui não tá ganho, ó. Porque ele entra. Eu saio, ele vem. Eu vou, ele toma, eu vou, vem, ó. Dá certinho o tempo pra passar, ó. Tá? Então eu empataria, né? E eu vi ganho. Contei errado aqui ele entrando. Né? Aí ele pegou e deu esse tempo. Quando ele deu esse tempo, né? Aqui, talvez eu esperava um desse, né? Aí eu venho, ó. Né? Eu venho, ele sai e eu vou lá, ó. Né? Por exemplo, se ele vier aqui agora, eu dou e dou, ó. Né? Então, por exemplo, ele teria que jogar, se joga algo assim, ó. Né? Aí ele joga, né? Eu jogaria, ó. Né? E ele joga e eu jogaria aqui. Ele vai, eu vou lá, ó. Vê que tá complicado. Né? Complicado. Poderia empatar? Poderia empatar, né? Mas, embora o correto mesmo, o correto seria ele entrar aqui, né? Aí ele jogou lá e eu dei, dei e tomei as quatro. E aí, é claro que é fim triste de amor. Ok? Pessoal, foi uma partida fantástica. Essa ideia eu nunca vi em damas, ó. Sério mesmo. Nunca vi nenhum problema, nem nada, ó. Deixar dar as duas, deixar dar uma e tomar duas. Pra depois, é... Dar uma e tomar duas também, né? Então, veja bem. O que que eu quero resumir pra vocês aqui? Veja, igualzinho o que aconteceu na damas de cem casas, você ataca lá e perde a partida, ó. Ou seja, eu não podia ter atacado. Eu não podia ter desenvolvido a um. Aqui, provavelmente, a partida pode estar perdida ou numa posição que você não vai querer brancas. Ok? Gostei demais mesmo. E peço desculpas, né? Pelo vídeo. Cachorro latindo, telefone toda hora. O pessoal batendo no portão. Tem os prós e os contras, né? De morar sozinho. Eu gosto de morar sozinha. Mas quando bate no portão, né? Lamentavelmente, é você. Não tem jeito. Você que tem que atender realmente a porta, né? Tem que atender telefone. Não tem outro caminho, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.